Você que tem amor escondido, mulher que frai, o marido não merece confiança Ela faz uma mudança pra fazer ele feliz Pessoa que se identifica, você que esse amor existe Por trás de um homem triste tem uma mulher feliz Eu conheço a dessa demanda que nunca foi coisa estranha Tem muito homem que apanha, só que não faz propaganda Só cumpre o que a mulher manda e confirma o que a mulher diz E caso eles viram com crise, a mulher nega o albiste Por trás de um homem triste tem uma mulher feliz Assim diziam meus pais e eu digo do mesmo jeito Hoje um casal com respeito acho difícil mais Que para viver em paz na sua casa matriz Eu me casei porque quis e ela ele resiste Por trás de um homem triste tem uma mulher feliz Desde o tempo de criança que ela é indiferente E a mulher quando é valente quem casar com ela dança O homem não a amança nem com cristais e rubis Quando ela empina o nariz não tem joia que conquiste Por trás de um homem triste tem uma mulher feliz Mas um homem apaixonado que namora uma dozela Ele leva chifre dela até antes de ser casado O casamento marcado ele olha pra ela e diz Quero levar pra matriz Olha pra ela e diz Se por trás de um homem triste tem uma mulher feliz Vem cantar Penelodatas e Raulinho Silva Esse aqui pode ser assim